Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam xícaras E atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro Monalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garota da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim todo mundo é mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou Pra somar Vou ouvir dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi E coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garota da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim todo mundo, mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi quando eu te conheci Ouvi dizer, ouvi dizer E coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi quando eu te conheci